Descobri que saúde de verdade não é prescrever remédios, saúde de verdade é mudar hábitos, porque remédios tratam doenças, mas o que cria saúde é comportamento, é hábito, é a forma como você vive, e eu percebi que na medicina a gente fala muito para as pessoas o que elas têm que fazer, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo, você tem que parar de comer tosse, você tem que fazer atividade física, isso não muda o hábito da pessoa, e aí a gente fala muito o que fazer, algumas vezes a gente explica porquê, porque se você fizer isso vai melhorar isso, mas quase nunca a gente explica como, então eu fui em busca desse como, sabe, cara, como que os hábitos se formam, e como que os vícios se formam, como que a gente tem a mente que a gente tem, como que isso tem impacto no seu estilo de vida, e como que isso muda você, porque de fato é um estilo de vida, o seu comportamento ele revela, ele expressa o seu estilo de vida, e aí eu comecei a entender que isso tem tudo a ver com o evangelho, sim, porque o evangelho é mudança de mente, mas a gente não faz a menor ideia de como a mente funciona, o evangelho é uma transformação, é uma renovação de mente, de entendimento, mas cara, é um universo que a gente entregou lá para a ciência, a gente entregou para o mundo, e a gente acha que só orar, ler a bíblia e enjoar vai resolver todos os problemas, não é intencional em passar pelos processos, né, de metanoia mesmo, Exatamente, entender como é que a nossa mente funciona, porque tem um componente, e eu vejo hoje que o sobrenatural, ele está dentro do natural, ele não é o natural está aqui, o sobrenatural está aqui, como se um fosse a exclusão do outro, como se o sobrenatural fosse o antinatural, e não cara, o sobrenatural ele se expressa no meio do nosso natural, Então, para nós experimentarmos uma mudança de mente, saúde mental, cara, nós precisamos conhecer, nós estamos em um corpo, nós precisamos entender como ele funciona, e Deus valoriza tanto o corpo, que ele diz que a igreja é o seu corpo, a gente tem essa coisa do espiritual, mas cara, o espiritual está dentro de um corpo. Não tem como separar, né, são seres tripartidos. Não tem como separar, né, são seres tripartidos.